Mas hoje a gente vive numa era moderna, extremamente tecnológica. Sim. E o braile, com certeza, faz a diferença na leitura e tudo mais. Mas hoje quase tudo que a gente tem é numa tela lisa. Ah, não, só o celular, é. É. Como que você se adapta pra isso? Porque eu não vejo... Existem, vamos falar, atalhos ou sistemas porque você usa um celular ou não tem essa preocupação? Não, tem. Tipo, meu celular tem acessibilidade, ele fala, fala tudo. Ele não fala, tipo assim, imagem... Mas o foda aqui, é o que eu costumo falar, tinha que ter um cego, programador, acompanhando todo o avanço. E tipo assim, enquanto não passar por aquele cego, não tem que passar pra vocês. Igual a figurinha que vocês mandam, a gente não sabe o que vocês estão mandando de figurinha. A gente acabou de adaptar pra ler um pouco de imagem, vocês já mandaram a figurinha. Entendi. É não ter um dia de paz. E detalhe, se eu tô em grupo e vocês mandam, sei lá, 50 figurinhas, meu celular simplesmente trava, assim. Ele fala, desisto. A sensibilidade não acompanha. Ele fala assim, eu não vou ficar te falando tudo que tem aqui não. Tá lotado, tá lotado. Ele não tem... Ele trava com esse tipo de imagem. Entendo. E aí, assim, tipo, a gente tá aí tentando ir... Igual eu falo, assim, as pessoas perguntam qual a minha maior dificuldade no dia a dia. Eu falo que a minha maior dificuldade não é em relação a mim. É que o mundo realmente é visual, né? Verdade. Então, pô, enquanto... Eu não sei, tipo, um dia se eu vou ficar do tamanho de uma Virgínia. Não tem cego, entendeu? Que fure essa bolha. Porque vocês... Meu, enquanto eu tô mandando uma foto, vocês já estão na figurinha, criando imagem de não sei o que, fazendo não sei o que. E avatar e... E legenda e... Porra, edito vídeo. É isso. Aí fica difícil. Mas o seu Instagram tá crescendo muito bem, né? Tá, tá bem. Eu sou visionária, já falei. Ah, moleque. Mas é eu que, tipo, penso em tudo, assim. É muito engraçado, porque... Sério? Eu realmente... Existem planejamentos, então. Não é aleatório ali, não. Eu sou toda... Nossa, eu sou muito teatro horário. Tudo... Até a legenda eu falo. Peço pra outra pessoa ver como ficou essa legenda. Tá boa? O pessoal fez certinho. Eu sou assim. Tá certo, pô. E quem que faz hoje pra você? Porque, assim... Quem tá editando o meu vídeo é o... O editor que ele edita bastante gente. É o Ian. É um cara... Você tem uma pessoa pra fazer. Pra selecionar uma foto, classificar tudo. Tudo é eu que escolho. Tipo, eu só preciso do olho da pessoa saber se tá bom. Mas eu penso em tudo. No texto, em tudo. Entendi. Mas você já fez também umas postais, não já? Eu faço. Faço... Então, até os meus 10 mil eu fazia sozinha. Era tudo torto, tudo zoado. É, olha isso, velho. Mas eu ganhei 10 mil seguidores. Acho que eles eram cegos. A gente não ligava pra imagem. E os meninos ficavam bravos. Os meninos falavam... Tá, tá. Para de postar essa pôr desse vídeo. Às vezes sai de ponta cabeça. Às vezes sai virado. Ah, tô nem velho. Eu era pobre. Não, eu já sou pobre. Mas eu era miserável. E aí, eu não tinha... Eu não tinha como ficar pagando. Porque, assim... Quando você tá conversando na comédia, você gasta pra caralho, assim... Tipo, pra fazer show e tudo. Ainda mais eu, que tinha que ir embora à tarde da noite e tudo. Pagar Uber pra chegar logo, porque eu sou mãe. Tinha que pegar os filhos. E aí, era muito assim. Então, eu não tinha essas condições de pagar pra editar o vídeo. Então, eu falava... Pô, eu preciso chegar em um lugar. Eu tenho o objetivo. Então, eu comecei a postar sozinha mesmo. Aí, depois eu comecei a pedir pras pessoas editarem. Como é que você faz, assim... A minha dúvida... Eu segui nessa... Já falando dessa tecnologia, por exemplo. Quando você vai entrar num aplicativo de banco ou alguma coisa, uma vez eu falo assim... Selecione as imagens onde aparece bicicleta. É um inferno! Porque, além disso, deles... Da gente não conseguir mexer, eles pedem o desafio de áudio. E aí, quando você pede, é um robô. Fala... Você não entende porra nenhuma. E aí, é isso. Você não entra no banco. É tipo alguém. Selecione a imagem que parece um ônibus, né? É, verdade. Odeu. Odeu. Eu sou o robô. Aí, no final, você vira pra eles e fala assim... Mano, eu sou um robô, tá? O robô não pode entrar aí porque não tem jeito. Eu acho... Às vezes, eu acho que tem alguém lá que fala porra, esse banco aqui tá muito acessível pra um cego. O que a gente pode fazer? Vamos colocar robô. Foda-se. É, eu tenho certeza. Que tem... Sério, eu tenho certeza. Tem um islâmico bem louco, assim, falando... Hum, não gosto. Não gosto de cego. Vamos foder a vida deles. Eu acho. É sério. Porque é só começar pra ficar acessível que zoa. Tipo, o meu banco mesmo. Eu fazia as transferências de Uber de boa. Uhum. Só que do outro banco eu já não consigo fazer mais. Então, eu mudei pro... Pro... Pro um outro. Que tava tudo de boa. O Nubank. Tava ótimo. Aí, esses dias, eu fui colocar o valor do motorista, tava lá, 50 mil. Aí, eu tentava pagar, não ia, não ia, não ia. Aí, ele, deixa eu te ajudar. Aí, eu fiquei puta. Falei, porra, mano. Negócio simples. Parou de ficar acessível. Colocão. E aí, eu não tinha 50 mil pra fazer isso. Não, eu fazia também. Foda-se. Eu acho que você tava, era preocupado em passar 50 mil pro cara, hein. Ah, tá. Não fala isso não. Eu já fui sequestrado. Eu vou mandar, vai cair, né. O dinheiro tá lá. Não vai nada.